Olha lá, o Nath falou, Lula, me dá uma dica, por favor, como eu faço com o cronograma capilar no cabelo com progressiva. Nath, difícil eu te dar uma dica, porque eu não sei como é que tá esse cabelo, né? Então, assim, de novo, por isso que esse quadro chama Suas Perguntas, Possíveis Respostas. Eu não tô vendo o cabelo e eu não sei que produtos você tem à sua disposição. Mas uma coisa que eu sei de cabelo de progressiva, eles tendem a ser muito secos, rígidos. Então, a gente tem que trabalhar coisas que vão melhorar a emoliência e coisas que vão melhorar a atração de um pouco de água nessa fibra. Porque eles tendem a ser extremamente secos, ressecados, e o ressecamento traz rigidez pra fibra. Equilíbrio de água e óleo. O que você tem de produto que traz essa melhora de umidade pro seu cabelo? E o que você tem de produtos que melhoram a emoliência do seu cabelo? Então, assim, é muito amplo, tá? Mas, como eu falei, assim, você tem que desenvolver o conhecimento sobre a fibra, sobre o cosmético e sobre as técnicas que você usa. Eu entendo que progressiva tem ressecamento e rigidez, tá? Mas eu não sei que cabelo especificamente você tá lidando aí, tá? Mas eu não sei que cabelo, tá?